Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer em primeira mão as minhas impressões do novo Black Essential Secret, que vai ser lançamento da campanha 5 da Avon. A campanha 5 já é uma campanha voltada para o Natal, então este provavelmente é o lançamento masculino de Natal da Avon e, ao que tudo indica, não vai haver mais nenhum lançamento feminino para o Natal. O Love You A Touch vai ser a aposta feminina da marca para o Natal e, como masculino, a Avon bem e expande a linha Black Essential com o perfume Secret, que entra no lugar basicamente do Black Essential Night, o que para mim faz sentido, que era um dos perfumes mais fracos da linha. Ele desaparece do catálogo, então se você gosta do Night, você ainda consegue fazer pedido dele, faça, porque ele vai desaparecer. Em relação ao Secret, eu adorei essa cor de azul que eles escolheram para esse perfume. A azul é uma das minhas cores favoritas, esse azul meio misterioso tem muito a ver com o nome do perfume e é bem sedutor. E eu gosto que a marca, para este lançamento, ela traz muitos detalhes para o consumidor, toda a pirâmide olfativa, ela traz o ingrediente que ela destaca. Então você tem muitas informações aqui para ter uma ideia de como vai ser o perfume. A ideia desse Black Essential é trazer uma confiança que revela o segredo da sedução, então certamente é um perfume para ser mais noturno, para ser urbano e para ter um toque talvez que o próprio Black Essential Night não tinha, que é um toque mais sedutor. E é interessante que a marca aqui esteja investindo em um ingrediente fantasia de uma flor para um perfume masculino. Então olha o que eles dão como destaque, toque do ingrediente. Na essência do perfume, a sedução mais intensa está apresenta nas notas de fundo, onde a flor negra misteriosa se destaca e proporciona uma assinatura floral inovadora. E aí, como que a marca descreve ele? Como um madeira adocicado. Um perfume viciante, inovador, que faz você se sentir confiante para relevar seus segredos mais íntimos. Tem o frescor da pimenta preta com gotas de tonka cremoso e a sedução da flor negra misteriosa. Então certamente estamos aqui para um perfume mais quente, mais sedutor e talvez com um toque mais noturno. As notas que a marca traz para esse Black Essential. Toranja, maçã vermelha e pimenta preta. Então você pode ver que tem aqui uma saída com um toque fresco, um toque frutado e um toque apimentado. Um corpo clássico, na minha opinião, aromático. Você tem aqui lavanda, cardamomo e tonka cremoso. Provavelmente vai ser uma fava tonka mais amendoada. E de fundo você tem a tal flor negra misteriosa, camursa e vetiver de Madagascar. Você vê que a Avon tem investido bastante em perfumes de vetiver, o que eu acho bom, porque é um amadeirado elegante e que a marca tem executado muito bem. Eu fui no Fragântica dar uma olhada nas notas do perfume e descobri que esta flor negra misteriosa que a marca está fazendo alusão, no inglês ela está como Hellebore Flower. Eu fui procurar o que é esta flor e ela é uma flor que de fato tem uma predominância negra em alguns exemplos dela. O nome dela em português é Helleboros também. E é uma flor arbustiva. E no Fragântica ela é descrita como um aroma atalcado que remete a Prímula, que infelizmente é uma flor que eu não tenho muita referência. Então, eu acredito que aqui esta flor negra misteriosa acrescente como um leve toque de íris para trazer um leve atalcado para a camursa. Mas pelo que dá para sentir na revista, porque eu tenho aqui o sticker para sentir, não se destaca nada deste tipo. Então, eu vou esperar porque na próxima campanha eu já consigo pedir ele e aí eu trago impressões melhores para vocês deste perfume. Mas o que eu percebo pelo que está no sticker, ele vai mais mesmo em uma direção camursa, com um leve toque atalcado meio violeta e íris. Com um adocicado de fato, então é uma camursa adocicada e mantendo um frescor que eu esperaria de um perfume com lavanda e cardamomo. Então, de certa maneira, este Black Essential Secret parece que é uma evolução do resto da linha. Ele me faz pensar no Black Essential, não no Hot, no Leather e do Dark. Você vê que a marca tem explorado com mais evidência as notas de couro neste perfume, o que faz uma referência ao Black Suede tradicional que nunca veio para o Brasil ou se veio fez mais muito tempo. Então, ela tem resgatado o DNA desta linha e mantido ele de uma maneira fresca, inovadora, mais contemporânea. Me parece ser um perfume bem interessante, mas eu vou ter que esperar mais uma campanha para pedir ele e aí eu trago as impressões do que eu realmente achei do aroma dele na pele. Mas, por enquanto, parece ser um bom acréscimo, uma linha muito bem executada da Avon. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!